E esse final de semana de Dia das Mães, quero começar desejando a você um feliz Dia das Mães. Que tudo floresça, um Dia das Mães especial, que talvez a gente não esteja junto, mas de coração tenho certeza que cada vez mais próximo. E a gente aqui na Louvre, além de parabenizar todas as mães e a todos os filhos por parabenizarem as suas mães, a gente queria falar um pouquinho de mãe, essa mãe moderna, essa mãe atual. Hoje a gente vê uma geração muito horizontal, onde filhas e mães vestem a mesma roupa, onde filhas, mães e avós têm o mesmo estilo. E lembrando que a juventude, a jovialidade é uma coisa que mora dentro de cada um. Então queria deixar o meu abraço especial para todas essas mães, para a mãe moderna, para a mãe despojada, para a mãe clássica, para essa mãe que está aqui com a gente sempre, para essa mãe que ainda não veio, mas vai vir, para esse filho que vem prestigiar a mãe, e falar que se você esqueceu do seu presente de Dia das Mães, aqui na Louvre você encontra o presente da sua mãe. Uma variedade enorme de jeans, vestidos de festa para ocasiões especiais que vão chegar no final do ano, tricôs maravilhosos para esse tempinho que está chegando mais frio, com preços incríveis e tudo para dividir em até 10 vezes. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, a gente já está esperando por você. A gente não pode deixar de falar da Mames Poderosa. Mames, Feliz Dia das Mães!